Agora sim, iremos conferir a reportagem da suspensão das visitas no presídio. casos de covid-19 em Mato Grosso do Sul, incluindo dentro dos presídios, prorrogou a suspensão das visitas em todas as unidades prisionais do estado. Elas seguem proibidas até o dia 10 de junho. Segundo a AGPEN, que é quem administra o sistema penitenciário, a medida atende vários critérios do setor para evitar a aglomeração de pessoas durante a pandemia. Também a transmissão da covid-19 entre os presos e os servidores que trabalham diariamente nas unidades. As escoltas continuam sendo realizadas apenas em casos emergenciais de saúde ou com audiência marcada. Em Três Dagoas, há 900 presos cumprindo pena no regime fechado, na penitenciária masculina de segurança média e no estabelecimento penal feminino. Em 2020, foram registrados mais de 100 casos de covid-19 nas duas unidades. Com a visita presencial proibida, a AGPEN adotou as visitas virtuais. É uma alternativa para que os presos possam manter o contato com os familiares e assim a unidade prisional evitar qualquer tipo de risco de aglomeração. O procedimento utiliza tecnologia de videochamadas e é opcional. Se o preso tiver interesse, ele pode fazer o pedido. O encontro online com a família tem duração de 10 minutos. O preso fica em uma sala reservada e esse momento deve ser agendado. Durante a pandemia, foram fornecidos mais de 1.500 testes rápidos para os presídios de Três Dagoas. As unidades informaram que têm adotado todas as ações de biossegurança.